Desde o dia 16 de abril, os pacientes com doenças crônicas podem se vacinar contra influenza e H1N1 na campanha do Ministério da Saúde. Em alguns lugares não é necessário que leve uma comprovação de que tem uma doença crônica, em outros lugares é necessário. Então peça no seu hemocentro uma carta de indicação da necessidade da vacina ou mostre a sua carteirinha de identificação ou seu diário de infusão mostrando que é um portador de doença crônica. Quais são os cuidados da pessoa com hemofilia para fazer a vacina? O ideal é que faça gelo antes no local, que seja usado uma agulha de fino calibre, que faça compressão logo após a injeção e gelo no local após. Faz ou não faça o fator. Antigamente a gente orientava que todo mundo fizesse fator antes da vacina, mas essa não é a nossa orientação hoje, porque a gente sabe que a vacina ela pode estimular o sistema imunológico e favorecer a formação de anticorpos contra o fator também, aquela situação que a gente conhece como inibidor. Então se tomar esses cuidados que eu tô explicando, dificilmente vai fazer hematoma, mas se fizer hematoma, aí você faz o fator.